Olá, queridos pastores, queridos Gideões, queridos mantenedores do Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Temos trazido para você as nossas notícias, notícias que a cada semana elas vão se avolumando, porque Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas. E tudo que Deus está fazendo somos apenas testemunhas, estamos vendo o Senhor agir, estamos vendo o Senhor fazer coisas lindas através das nossas orações, através das Suas orações e nas nações, através da Sua contribuição. Temos uma grande alegria para compartilhar com todos os Gideões. Estão surgindo os Gideões da Educação. Isto mesmo, no dia 28 de junho, tivemos o nosso pontapé inicial para a Rebeque. O que é a Rebeque? É a Rede Brasileira de Educadores Cristãos. Sim, Deus está usando o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor para levantar e agrupar e ter parceria com professores, com organizações ligadas à educação no Brasil, para que juntos possamos ser uma voz diante do Ministério da Educação, possamos ser uma voz no Brasil e trazer para todos os problemas da nossa educação soluções. Trazer livros, literatura, trazer palestras para os professores, podemos ser um só. E você que está assistindo ao nosso Gideões News 11, que é professor, ou conhece um Gideão que é professor, ou diretor de escola, e mesmo teremos os alunos envolvidos, as organizações de universitários cristãos, dos pais, e estaremos tendo este tempo tão especial, de orar pelo nosso país, mas também de apresentar soluções. Então, divulgue esta ideia, mostrando que Deus está fazendo coisas grandes em nosso meio. Outra notícia que temos é que em Ribeira, a cidade fronteira com o Brasil, a cidade do Uruguai, fronteira com Santana do Livramento, ali, quando plantamos as torres, quando plantamos a semente das torres, e demos uma pinceladinha nos Gideões Mirins, as torres já estão se erguendo, estão sendo consagrados os Gideões, e torres de segunda a segunda, ali com o pastor Robert, pastor Oscar, e vários pastores uruguaios, ali está a torre em Ribeira. Pastores amados que recebam o nosso abraço, e eles receberão o pastor Julio Xanda, da Argentina, para estar consolidando as torres no Uruguai, em Ribeira. E também recebendo o pastor Fred de Fraibentos, indo até Ribeira, para consolidar este trabalho maravilhoso. E as obras do nosso centro de treinamento missionário, Suzy Baladão, continuam avante, continuam marchando, cada vez terminando, para que tenhamos o nosso curso de missões transculturais, agora em julho de 2019. O curso é para todos os jovens vocacionados, que querem fazer missões conosco, precisam ir às nações, levando esta tocha de avivamento, esta tocha levando e levantando, torres de oração sem cessar, na presença do Senhor. Torres de adoração sem cessar, e o exército maravilhoso das crianças, os Gideões Mirins, ou Gideon Kids, ou Gideones Kids, ou o Atotoa Gideone, de acordo com a sua língua, na África, na América, na Europa. Orando por o término desta construção, e orando pelo nosso curso de missões transculturais. Deus te abençoe ricamente, continue firme na torre, continue cumprindo o seu horário, continue olhando para o alto, aguardando a vinda de Jesus, orando em santidade sem cessar. Deus te abençoe. Deus te abençoe.